Nero aqui galera, vêm usar mais um vídeo, estamos indo pra Vegas aqui, tá animado? Tá animado aí? Claro! Animação! Mano, só deserto aqui, deserto pra todo lado aqui. A gente tá na metade do caminho já, vou mostrar um pouquinho dessa viagem pra vocês aí. Então ativa o sininho aí pra você não perder os próximos conteúdos, mano, que vai ser aqui desse rolê aqui. Você conhecer um pouquinho de Vegas aqui, né, e o que a gente for fazer aí na viagem, vou filmar um pouquinho, beleza? Ativa o sininho, se gostar deixa o seu like, se inscreva no canal se for inscrito, beleza? Então é isso aí, e vamo que vamo que Vegas vai ser muito louco, assim espero. Mas aqui é a nossa motorista. Hum! Estamos exatamente 1h27 de distância da placa do... Placa não, eu nem sei se eu coloquei a placa aqui, enfim, mas é 1h30 de Las Vegas ainda. Nem cruzamos pra Nevada ainda. Nunca vi, nunca vi essa cor assim, azul por baixo e rosa em cima, não faz nem sentido, tá ligado? E o sol tá se pondo lá atrás. Isso que é o pior, né, o pôr do sol tá lá atrás, mano. Que? Já é noite lá na frente, o pôr do sol tá lá atrás. É, é estranho. A gente já tá em Nevada? Acho que ainda não, João. Não, ainda não. Que isso? Tá chegando perto da fronteira. É? É. Será que tem rua de bussain? Acho que tem sim, o Sandro tirou foto de noite. De noite. Gente, eu tô besta com essa cor aqui, velho. Eu nunca tinha visto por assim, mano. Não, porque... É estranho porque o pôr do sol tá atrás da gente. E ali tá tipo azulzaço, tá ligado? Azul com rosa, velho. Mas... Poluição ainda não. É, aqui já é Las Vegas, já. Entramos aqui em Las Vegas. Já é Las Vegas? Já é a cidade? É, o estado de Las Vegas, né. Passamos. Nevada, né? É, Nevada. Ó, o Funnel News. Passamos da divisa aqui, galera. Oficialmente aqui estamos no estado de Nevada. Não na cidade de Las Vegas ainda, mas já no estado de Nevada, já. Vamos chegar ainda em meia horinha. Uma horinha a gente tá na placa de Las Vegas. Chegamos em Las Vegas finalmente, mano. Nossa. Depois de seis horas de viagem praticamente, né. Tá ali a placa ali atrás. Vamos lá tirar fotinhas agora lá na frente. Vem ali a placa. E aí, como foi a viagem, mano? Eu dormi. Aí, agora tá... Não sei se você não ser a motorista da viagem. Só dorme, né. Vamos tirar fotinha ali na placa e depois... E ir pro nosso roteiro, deixar as malas. Olha essa moto aqui, velho. Que louca. Muito louca. Vista a placa de Las Vegas. Toda vez que a gente vem numa cidade nova, pelo menos eu, toda vez que a gente vem numa cidade nova dos Estados Unidos, eu falo, caramba, eu estou aqui nessa cidade que eu só via nos filmes. Quem quer? Quer isso. O que é isso? Ah, eu vou te ver, mas... Isso aí já tiramos várias fotos ali na plaquinha ali, né. Não tem muito o que fazer aqui. Você vem e tira a foto, tá ligado? É bom que tá de noite e aí tem as luzinhas. Porque de dia eu acho que deve ser uma bosta. Enfim. As fotos estão no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá pra você ver as potinhas. Nice. E agora vamos pro hotel, deixar as malas e aproveitar a cidade. Castelo bonito. Vamos ficar aqui nesse motel aqui. Aqui nos Estados Unidos o motel não tem a mesma conotação do Brasil, né. Tipo, é só hotel de beira de estrada, né. É um hotel onde as pessoas dormem, não é morro, né. Tipo, é um hotel na verdade, né. Olha, tem um mini-golf aqui, mano. Que legal. Mano, tá um calor daqui, vocês não imaginam. Nossa senhora. Nossa, tá de noite e parece que tá de dia, tá ligado? Não, desculpa. Calor da bexiga, fica respirando. Ah, tá revoltado? Tô revoltado. Você tá bravo? Tô calor. Cu? Tô calor e com fome. Terce. Ai. Nossa, não começa esse negócio não, mano. Cu? Ufa. Fecha o bop pra falar comigo. Fecha o bop pra falar comigo. Mano, não me deixa ficar bêbada aqui. Eu vou falar essa porra pra todo mundo. Aqui, ó. 200 ou 209? Qual que é o nome? 201. Ela falou que é aqui, ó, com o baguete direitinho. É o nome. É isso mesmo. Tá ligado? Acho que não tá ligado, não. Acho que tá ligado porque é uma bosta. Cheirinho de cigarro. Puta, mano. O que eu tinha ficado não tinha cheiro de cigarro. O que eu tinha? Não, esse, gente. Não, não. Não, esse aí não é melhor assim. Nossa, eu tô gravando tudo. Vou cortar essa parte. Vamos fazer o tour pelo quarto. Tour pelo quarto. Essa cama, essa cama, televisão. E é isso, acabou o quarto. Tem banheiro, né? Será que tem aqui dressing room? Dressing room? Tem aqui, ó. Tem quadraminha? Ai, isso é tão lindo. Eu adoro essa parte. Eu adoro esse negócio. Tem tipo, parece um... É um closet, sei lá. É tipo um closet. Banheirinha aqui, pá. Deixa eu acender a luz aqui. O único defeito. Cargador. Esse é shower. Não tem banheiro. Mas tá top. Tem toalha aqui. Será que tem toalha pra todo mundo? Tem, né? Um, dois, três. A gente trouxe as toalhas também. E é isso, gente. Agora vamos deixar as coisas e vamos dar um rolê. Dá pra dar um rolê aqui de a pé? Ou até aqui de cá? Não, dá pra ir a pé. Ah, beleza. Esse cafanhoto soltava o fogo, não? Tá pegando fogo, bicho. Ah, sim, mano. Caraca. Mal saí de casa que virei a rua. Já tem bagulho. Nossa. É um cafanhoto novo. Nossa, é um cafanhoto que sai do fogo. Aí só porque eu cheguei perto, parou. É o Lobadeus, gente. É o Lobadeus. É o Lobadeus. É o Lobadeus. O Lobadeus é a maior, né? E não voa. É, era legal assim. Não, e o cara tá ouvindo ali naquela... Vou ter que tirar a música, senão vai dar direitos autorais. É uma merda. Aqui tem um restaurante. Tem outro para o que é que é que eu não cheguei aí, mas a gente pode ir. Claro, legal. É legal. E aí, você vai ser gostoso. Mas tem uma loja de penhores ali, ó. Uma limousine aqui da Hammer. A Merda do Lobadeus. Mas tá bom. Gente. Oi. 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 Oi o menino. Oi. que se chama Fremont, é uma das principais aqui onde rola tudo, né? Engraçado é o povo tudo 13 na rua, né? Por isso tem polícia pra tudo lá, tá todo mundo louco. Você olha pra cara das pessoas, tá tudo... Eu tô achando que ia acontecer alguma coisa, porque eu não sei, é filiado. Esse restaurante aqui, galera, é um restaurante onde tem umas enfermeiras aqui. Tipo, eles vendem uns lanches muito grandes, tá ligado? Olha as enfermeiras ali, ó. E aí se você não consegue comer o lanche, eles te dão um tapa na bunda, tá ligado, mano? Tipo, tapa não, eles pegam tipo um pedaço de pau, né? Uma ripa lá e senta na sua bunda ali, ó. Bem famoso esse lugar aqui. Ali, ó, ali tem tipo uma balança que você se pesa, ó, o cara vai se pesar ali, ó. 350 libras é muita coisa, é tipo um bolho, não é? Tem que estar com 600 quilos. Você tá morrendo, você tá morrendo? Não, gente, é 150 quilos. 150 quilos? 150 quilos, perdão. Eu achei que tinha alguma coisa errada. Entre 150 e 175 quilos, mais ou menos. Ah, tá. E aí você pesa quase 200 quilos pra comer de graça ali. Mas aí tu entra, come e morre, né? Você pesa isso. Ó, tem um ice castle ali. Olha que foda! Aqui é bem... Ah, o que que você falou, né? Que fica as coisas no tempo ali. Tipo, um projetor ali, assim. A impressão que dá aqui é que é uma balada na rua. Mas é muito bonita aqui, ó. Tipo, acho que de dia não deve ser tão legal quanto de noite. Por causa dessa iluminação toda aqui. Mano, vai ter um show do Three Doors Down aqui de graça, tá ligado? Na rua, mano. É na rua? Não sei se é na rua. Mas tá ali, ó. Quer dizer, sumiu agora. Não! Tô fumando. Na mãe. Que beleza, que legal! Mano, ele tirou a mesa ali. Eu tô sentindo a mesa, velho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui, tá ligado? Tipo, você fica perdido. Falaram, ele não pode entrar com garrafa. Eu tô com uma garrafa aqui, não. Não, legal que a gente passou no detector ali. Ninguém tá nem aí, tá ligado? Doors Tol encryption Tá sendo inquadra ali, ó. Inquadra, inquadra. Eu sei de mim A minha já Então é Sim Transcrição e Legendas Pedro Negri